sensacional hoje a minha participação dentro do bodybuilder além de ser atleta que eu não parei ainda, estou competindo eu tenho que deixar um legado como o Eduardo também está deixando o legado dele, como o Júlio está deixando o legado dele que foram os três atletas que alcançaram o pró mas estão deixando toda uma informação para a galera estar começando então hoje hoje eu quero ser o primeiro atleta com três faculdades e doutorado daqui a pouquinho estou formando em fisioterapia, educação física e estou formando em nutrição nesse ano já sou mestre em educação física na parte de treino e daqui a pouquinho estou no doutorado também isso tudo para quê? Para nada propriamente dito, isso não vai mudar nada da minha vida, mas é uma bagagem de informação associada com a prática para trazer essa turma que está começando com certeza já começar com o pão e a faga para poder fazer o banquete e acelerar o processo mas aí continuando em 2015 eu não competi a gente fez o evento eu também casei em 2016 eu voltei a competir fiquei ali também não consegui classificar mas eu fiquei por ponto então eu fiquei ali com faltando três pontos para poder classificar na repescagem 2017 eu não competi 2018 foi meu último ano e eu fiquei fiquei no top 5 da lista que era só os três primeiros por pontuação então eu fiquei no top 5 a nível de pontos e não consegui classificar deve dar uma nossa quase vou passear então vou lá para o party lá sacado então foi bom curtir com a minha esposa curtir com o Fugio até com um amigo nosso lá que foi junto mas essa é o espírito do bodybuilder tem que acreditar além do que as pessoas acreditam com certeza então agora esse ano eu vou voltar a competir eu queria voltar em 2020 mas não deu pandemia mas agora eu estou voltando para esse ano que trajetória linda no esporte parabéns é porque a gente gosta faz parte da nossa paixão é muita coisa muita bagagem muita competição muita porrada e eu vejo que é o seguinte quanto mais velho vai ficando mais difícil ah isso é fato não pelo físico não responder tanto mas mais as cobranças mais responsabilidade sim cara é mais coisa que você faz hoje você tem um post-quete você tem uma família você tem um monte de projetos tem vários projetos que antes quando a gente tinha mais moleque não tinha tanta responsabilidade então você fica mais focado ainda isso é fato isso é verdade com certeza então esses são os nossos desafios do dia de hoje muito top e o encontro de gigantes morreu? essa é a minha dúvida na verdade todo mundo valeu mas poderia ter continuado até conversei com você outro dia para a gente reviver esse encontro gigante sim porque é uma é uma ideologia que tem um fundo que unir as pessoas que gostam do bodybuilding e cara e a gente unir e falar do bodybuilding treinar o bodybuilding e mostrar para o mundo o que é o bodybuilder ainda eu lembro galera a gente se reencontrou foi ano passado na competição em Campinas sim e eu falei para o Mará Mará cadê o encontro de gigantes velho porra é muito foda ele tal Renan me ajuda a reviver isso isso ficou na minha cabeça vou trazer para cá porque BH é muito longe é mas aí que está eu quando eu ponho alguma coisa na cabeça eu eu viajo na ideia e vou para cima então assim é uma eu deixo aqui para vocês uma promessa eu vou falar com o Mará vamos tentar fazer a melhor da melhor forma possível esse encontro de gigantes voltar e ser aqui em São Paulo e deixar isso no calendário sim anual uma vez uma vez no ano para juntar os melhores bodybuilders hoje do Brasil e e também convidar todos vocês que são né que são apaixonados pelo esporte né que gostam desse meio da musculação do bodybuilder para estar perto do seu ídolo e do atleta que você admira com certeza então essas vão chamar o Toguro vão levar a camisa pessoalmente para isso isso o Toguro faz parte ele faz é isso o segundo evento foi uma coisa que eu briguei muito que que houve uma discussão e aí por isso que eu parei um pouco de fazer o encontro de gigantes o primeiro foi pura emoção cara puro sentimento união total o segundo eu fiz uma questão seguinte nós temos que trazer os vloggers e trazer os bodybuilders mas aí os bodybuilders das antigas que é o Road School não ficou foi foda ficaram meio que ah eu não vou misturar porque eles não treinam eu falei assim gente a gente tem que entender que o bodybuilding e os vloggers eles são importantes um divulga e o outro é o Mara já tinha essa consciência e os bodybuilders que não tiveram uma influência de ser vlogger ficaram anonimato é verdade hoje só tá no meio na mídia quem tem a influência que os vloggers deixaram e os vloggers dentro da musculação eles tem que saber um pouco de treinamento eles tem que praticar até o Toguro competiu é então então tem que provar o que eu passo na íntegra pra poder ter voz e capacidade de persuasão do público que ele tá preconizando o esporte então ele teve que provar um pouquinho e por que ele não pode provar um pouquinho deles e a união faz a força faz a tua diferença e eu acho que eles não entenderam e foi um dos motivos que o que me desanimou fazer mas eu lembro a gente pode voltar hoje hoje a galera já tá agora ficou tem o Léo Araújo nós temos o Felipe Marins que hoje é bodybuilder e é um cara vlogger é um cara que tem a mídia social absurda tem muita gente que é muito boa que hoje tem a ver com o fisiculturismo que é o porta-voz do esporte total né que mostra o esporte pra pessoas que talvez eu não mostraria que tem uma importância dentro do processo imagina juntando nossas forças e nossos amigos então Léo Araújo que você falou Felipe Marins eu tiozão Renato Cariani Felipe Franco Jorlan Léo Stronto não eu tô falando até de canais assim a galera que tem já um canal e aí todos os atletas que a gente gosta que a gente conhece até que a gente não conhece vai dar uma oportunidade Leandro Twin Leandro Twin é muita gente tem de muitos do fisiculturismo tem muita nossa parte não é atleta cara mas tem tudo a ver do atleta é e uma coisa que eu sempre bato hoje eu sou adaptogênio o Marai Grof mas não importa eu vou fazer isso acontecer e não vai ter marca envolvida pode ser que tenha em partes ali mas não vai ser de uma marca só que vai limitar meu objetivo é juntar é o que você tentou lá atrás a união dos atletas pro esporte crescer independente da marca que ele veste cada um vai com a sua marca fazer o seu trabalho a gente pode levar todas elas inclusive pra dar um presente um brinde alguma coisa vamos pensar em algo legal vamos fazer algo foda eu vou deixar uma pergunta o que que é mais importante a marca ou o atleta é então então a estrela não são as empresas somos nós com certeza porque sem nós as empresas talvez não teriam o poder de persuasão então a gente tem o poder e nós temos que mostrar que essa união ela faz toda a diferença sim então ó tá fechado hein a gente já tinha falado mas agora infelizmente falamos em um momento ali meio que de pandemia teve lockdown de novo então isso não dá pra brincar velho a gente tem que respeitar o tempo o tempo está ainda rolando no Brasil tudo isso vai demorar então só provavelmente pode ver até o Arnold foi cancelar duas vezes ia rolar agora decidiram não rolar porque tudo vai atrasar ainda então é melhor que essa fase ruim que todo mundo passou não é fácil pra ninguém passe pra gente fazer algo legal saudável e tá junto né todo mundo feliz e saudável acima de tudo que esse negro não se brinca né e marcar aí fazer um evento trazer um cara de fora um cara internacional imagina ó que legal cara eu vou falar pro Brandão ô Brandão já fala com o Flex velho tá aí então contato a gente tem velho o Vitor Munhoz que é o treinador do Vitor Martins a gente tem condição de trazer o Vitor Martins ó lá quem sabe porra então tudo é dispensar vamos conversar com o Juro quem sabe ele traz o Asuka então imagina tá vendo porra vai ser um encontro de fisiculturistas internacionais mano sensacional pra quem gosta cara vai ser o Disneyland não tem que ser e tem que pensar em algo assim ter o treinão ter vários vídeos também mas sei lá de meter um cara um cara foda desse pra dar um um pequeno curso um pequeno seminário sim mano aquilo que o Patrick fez foi absurdo mostrar o SST na prática ao vivo pra todo mundo velho mano isso é muito louco foi divisor de água foi e eu pago um pau por isso que falei é muito importante esse encontro de Gantz faz muito tem uma pontuação muito importante pra mim eu acho que pro esporte pra mim foi divisor de água é eu pra mim eu gosto sou um cara cadeia pra mim eu aprendi muita coisa picotei meu diploma umas três vezes na minha vida e ali eu aprendi muita coisa e eu aplico isso muito no dia de hoje aplica bastante né Mara já tem palha você aplica bastante né Mara todo dia amarelo